Isso, eu me caso contigo, unindo a ti o meu coração e te faço participante de todo o meu ser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje é meu, será minha união contigo, unindo a ti o meu coração e toda a minha vida. Te faço participante de todo o meu ser, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aquele que inaugurou o ministério dele numa festa de casamento. E que é aquele que mora no coração de vocês e pode fazer da vida de vocês uma vida tão feliz. Sim, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nos abençoe. Não só hoje, mas sempre. Parabéns. E a voz de Deus. And the voice of truth Says this is for my glory Out of all the voices calling out to me I will choose to listen and believe I will choose to listen and believe The voice of truth I will listen and believe I will listen and believe The voice of truth